Você não deve esmagar uma aranha-lopo. Se você fizer isso para se livrar de uma aranha, você pode acabar tendo que lidar com centenas delas. Isso porque o cuidado dessas aranhas com seus filhotes é bem peculiar. Primeiro, elas carregam seus ovos em sacos fixados às suas fiandeiras. E depois, quando os filhotes nascem, eles ficam aclopados ao abdômen das mães e são carregados por elas. Isso aumenta as chances dos filhotes atingirem a vida adulta. Tentar esmagá-las pode espalhar esses filhotes por todas as partes. Assim, o mais recomendado é retirá-las do local com algum recipiente e devolvê-las para a natureza.